E aí, pessoas do YouTube! Conrado Luz aqui com mais um vídeo pra vocês. Bom, galera, como podem ver, ainda estou sem o meu PS4 e sem a minha TV. É, eu já mandei tudo lá pro cara do seguro pra ver se ele dá um jeito, tá? Então, eu estou apenas esperando, obter uma resposta pro seguro para saber se serei ressarcido ou não pelos danos causados aos meus eletrônicos devido àquele raio, né? Conforme eu falei no outro vídeo aí. Então, beleza? Eu só queria fazer esse vídeo rapidinho pra falar disso pra vocês. Também pra pedir desculpa por não ter tido vídeo essa semana. Eu não tive tempo. E pra falar a verdade, também nem muito ânimo pra gravar. Porque, como vocês já devem saber, eu prefiro gravar. Eu gravo somente quando eu estou com vontade. porque daí o vídeo fica um pouquinho menos pior, né? Então, super rápido esse vídeo. Só pra atualizar vocês nessas informações. Vou ficando por aqui. Valeu! Um abraço! Falou! E até a próxima! E até a próxima!